Bom dia gente, hoje eu vou ensinar uma técnica muito fácil de como subir no açaizeiro para apanhar o açaí. Vocês que estão iniciando agora, prestem atenção. Primeiro, cruza o dedo aqui, apoia o braço aqui e faça isso aqui. E não demore, porque tem muito açaí para tirar hoje ainda. Pegou aqui ó, tá só um pulinho. Prenderam? Agora vai.